Música Senhor, sou o instrumento da capoeira Senhor, vou fazer instrumento de vossa paz Senhor, sou o instrumento da capoeira Senhor, vou fazer instrumento de vossa paz Axé, capoeira Axé, meu mestre Mestre, quais são as suas metas para o futuro com a filha de Malê? Bom, como eu falei e estou a repetir A capoeira é uma filosofia de vida Do meu ponto de vista É cultura E metas É uma coisa muito importante para a gente Na vida capoeirística, na vida pessoal Na vida profissional O ser humano tem que procurar estar tendo sempre metas a alcançar Bom, eu Como a filha de Malê É assim, eu como mestre de capoeira Como minha própria pessoa mesmo Eu procuro estar sempre valorizando a capoeira E o capoeira também E a cada ano que a gente comemora o aniversário da filha de Malê A gente está ali comemorando o aniversário e eu já estou planejando para o ano que vem No aniversário de quatro anos da filha de Malê Eu tinha uma meta que era estar conseguindo trazer o próprio mestre Anange das Areias Mas por uma questão financeira não foi possível Mas eu tive uma alegria muito grande Poxa, alegria muito grande mesmo para mim Para a própria capoeira, para os meus filhos de capoeira Que foi estar trazendo o mestre Valdir A Faló da Barra O mestre Joanito Baiano Lá de Mojiguassu Ilha de Itaparica E o mestre Carioca, né? Do Mar Azul Os três únicos descendentes diretos de mestre Anange das Areias Isso para mim, assim, poxa, foi não só para mim, para a capoeira Acho que foi grandioso Porque você conseguir unir pessoas hoje que viveram tão juntas no passado E hoje um pouco distante, né? Assim, um está morando em nenhum lugar, outro em outro estado, em outra cidade E outros capoeiras, né? Como o mestre Itabuna, que abrilhantou a festa, né? O mestre Tileio, o mestre Messias, o mestre Cicinho Enfim, vários outros capoeiras Mas vale ressaltar essas três figuras aí Então isso é meta Né? Mas não só na festa Mas de fazer com que os filhos de capoeira cresçam Capoeiristicamente Como eu citei Cresçam como bons cidadãos Que seja alguém na vida Né? Então isso para mim são metas No meu ponto de vista E minha meta é que Cada vez mais eu posso estar trazendo mais pessoas Resgatando pessoas Principalmente da linhagem da técnica Capitães da Areia A qual eu vivencio Capitães da Areia Eu sou o Capitães da Areia E mestre Para quem deseja conhecer seu trabalho Conhecer o capoeira Filho de Malê Onde a pessoa pode estar entrando em contato? Bom É Através de Contatos assim, né? Para quem quiser Estar sabendo melhor onde encontrar a gente Poxa, tem o Orkut Que é mestre Okan É O capoeira Filho de Malê Que tem em Brogue Meus contatos também estão lá Então assim, hoje Com a facilidade da internet é muito fácil Né? E deixo o convite para quem quiser conhecer melhor A filosofia A família Filho de Malê Poxa, é só entrar em contato aí E chegar junto Sempre será bem recebido aqui Axé mestre Axé E aí E aí E aí Obrigado.